Você vai ganhar presente do Papai Noel, filha? Sim. O que você vai ganhar do Papai Noel? Ficar feliz com a faixinha. Você vai ficar feliz se você ganhar presente? Uhum. Você gosta do Papai Noel? Gosta? Eu sei que eu. Ah, então o Papai Noel não vai dar presente. Você tá se escondendo do Papai Noel? Não vai ganhar, então. Olha aqui o Papai Noel. Fala que o Papai Noel não pode se esconder. O quê? Fala que o Papai Noel. Você gosta do Papai Noel? Uhum. Gosta? Uhum.